Tá preocupado demais Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco Fica em paz Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o seu coração Acalma o seu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer vai te surpreender A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa Então despreocupa O barco balança E não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Se eu estou dentro do barco Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Despreocupa 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 Tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate e não tenta amar Dá vontade de chorar Acalma Assista Se anima São dias pra lutar Em dias de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostre a ele quem está contigo na beleza e a calma Insista Se anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah E vai pro campo de batalha Que eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Ah Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Ah Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah E vai pro campo de batalha Que eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Ah Pode ir que eu vou cuidar Ah Eu vou cuidar O sol se esconde sobre o teu olhar E te obriga a enfrentar E te obriga a enfrentar Mais uma noite sem dormir As lutas em tua porta vem bater Na intenção de te fazer Da caminhada desistir Com lágrimas nos olhos Os olhos voam o Senhor Soluçando a Deus Implora Forças pra sobreviver O céu se move O céu se move Porque Deus atende O teu pranto Ele entende Manda alguém Te socorrer E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias Pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo Até no cativeiro Para te buscar Deus entra em cena Contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem tocar em você Está tocando em Deus E procurando fogo Para se queimar Você está na sombra Do Onipotente Você tem mil motivos Pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear Com lágrimas nos olhos Você ora Soluçando a Deus Implora Forças pra sobreviver O céu se move Porque Deus atende O seu pranto Ele entende Manda alguém Te socorrer E por você E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias Pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo Até no cativeiro Para te buscar Deus entra em cena Contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem tocar em você Está tocando em Deus E procurando fogo Para se queimar Você está na sombra Do Onipotente Você tem mil motivos Pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus Com Deus vai ter que guerrear E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias Pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo Até no cativeiro Para te buscar Deus Deus entra em cena Contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem tocar em você Está tocando em Deus E procurando fogo Para se queimar Você está na sombra Do Onipotente Você tem mil motivos Pra seguir em frente Que vier te ofender Com Deus vai ter Que guerrear Com Deus vai ter Que guerrear Com Deus vai ter Que guerrear Eu tenho um pai Que me ama Por inteiro Que cuida de mim Que cuida de mim E me livra Dos meus medos Que sempre me escuta E me atende Quando eu o chamo Eu não sei viver sem esse pai Pois eu o amo Nas noites em claro Ele sempre é meu amigo Eu converso com ele E ele Fala comigo Falo do que sinto Do meu sofrimento Que me consome Ele me olha Com um olhar de amor E me responde E diz assim Me diga quando foi que eu Já te deixei só Me diga quando foi que eu Já deixei de te responder Me diga quando foi que eu Já deixei de falar Me diga quando foi que eu Já deixei de te ajudar Eu sempre estou aqui contigo Não temas a nenhum perigo Sempre que estiveres comigo Estás protegido Comigo o barco não afunda Comigo o tsunami não inunda Comigo na frente não tem muralha Comigo você entra na fornalha Comigo esse mar tem que se abrir Comigo esse gigante vai cair Comigo o Egito não te prende Comigo até perdendo você vence Comigo, comigo, comigo Você está comigo, comigo, comigo Não tem nenhum perigo Perigo, perigo Pois eu estou contigo Contigo, contigo Contigo quando andas Contigo quando sentas Contigo quando deitas Contigo quando pensas Contigo no deserto Contigo estou por perto Contigo na batalha Contigo na fornalha Eu estou contigo Contigo de noite ou de dia Na tristeza ou na alegria Contigo até no escuro Contigo até o fim do mundo Comigo o barco não afunda Comigo o tsunami não inunda Comigo na frente não tem muralha Comigo você entra na fornalha Comigo esse mar tem que se abrir Comigo esse gigante vai cair Comigo o Egito não te prende Comigo até perdendo você vence Comigo, comigo, comigo Você está comigo, comigo, comigo Não tem nenhum perigo Perigo, perigo Pois eu estou contigo, contigo, contigo Contigo quando andas Contigo quando sentas Contigo quando deitas Contigo quando pensas Contigo no deserto Contigo estou por perto Contigo na batalha Contigo na fornalha Eu estou contigo 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 até no escuro Contigo até o fim do mundo Contigo até o fim do mundo Contigo até no escuro Construir uma casa do zero é muito mais fácil Do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar Mas sei que é necessário Mude o que é pra ser mudado Tem muita coisa errada aqui pra consertar A obra vai ser demorada, é difícil, eu sei Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez Faça o que for necessário Mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei Meu alicerce foi danificado E o telhado tá todo rachado E a encanação onde passa a água Tá velha, tá ruim, tá toda quebrada Já não existe mais aviação Tá sem energia, sem manutenção Começa urgente essa reforma em mim E as portas da casa e até as janelas Estão destruídas, elas já não fecham Isso facilitou pra um inimigo Roubar minha coroa, salvar são em risco A partir de agora Jesus eu entrego As chaves da casa, pois sei que é certo Se tem suas mãos, tem sucesso Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Eu sou o tempo, sou casa e morada do Espírito Santo Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando Não há rumo às rachaduras E essas infiltrações vão corromper o meu caráter Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez Firma meu alicerce em Tua palavra E que a minha fé refaça o meu telhado Conje e se arruma a encanação Leva a água da vida pro meu coração Jesus, por favor, troque a viação Pra que a luz retorne pro meu coração Pra eu discernir o que vem do escuro Que as portas e janelas da minha alma Com a vigilância sejam restauradas E que a oração reforce a segurança Assim o ladrão não rouba a minha herança Te dou o comando de tudo A chave da casa está em Suas mãos Te entrego o controle do meu coração Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor Quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Jesus Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Jesus Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Que a estrutura da casa seja Tua palavra firmada em mim Deus está escrevendo a sua história E às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora E o que será que Ele está escrevendo agora A força que tem no seu coração A força que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Continua Continua Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por o hino de vitória Vai sobrar Vai sobrar motivos pra você Da glória 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 Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente Ele poderá falar E a hora e a hora O escritor tá escrevendo a sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora Somente Ele vai dizer o dia e a hora Calma tua alma angustiada Deus está vendo tudo e vai responder Não é do seu jeito Não é do seu jeito, é do jeito Dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Não importa o que está acontecendo Fica tranquilo Deus está resolvendo Não é do seu jeito, é do jeito Dele Deixa Deus fazer 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 Você não entende agora Mas amanhã vai entender Que é melhor do jeito Dele Então deixa Deus fazer Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida tudo volta ao lugar E quando Ele cuida te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Você não entende agora Você não entende agora Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida tudo volta ao lugar E quando Ele cuida te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da tua casa Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus Enquanto tu adora Deus está fazendo Enquanto tu adora Deus cuidando está 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 Deus cuidando está Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue a sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Não aceite sua derrota, não se desaspere Espera no Senhor, não largue a sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram, não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na tua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na tua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar Me passo filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu Ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar Me passo filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu Ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar É que a tua presença me faz Em meio às guerras ficar em paz É que a tua presença me faz No deserto estar e ficar em paz É que a tua presença me faz Na tempestade estar e ficar em paz É que a tua presença me faz Em qualquer momento ficar em paz Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu sei que vai ficar Eu sei que vai ficar tudo bem Pois Deus está comigo Estou bem Cortaram Árvores cheias de vida Cortaram E os frutos que ela produzia Se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem Mas ainda bem Que a resposta Vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz Só restou raiz Mas Deus diz Tem vida aí E eu vou E eu vou Restituir A esperança Para a árvore cortada Novamente Novamente crescerá Há o cheiro Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra Na terra a sua raiz Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou os meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós Me servimos com alegria E toda vez que alguém Pensava em dizer Até tinha estrutura Mas estava pra morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas Esse caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar A água já está presente Dias nublados Dias nublados Me pergunto por que foi Que eu sonhei Mar agitado Tempo fechado Já não faz sentido As rotas que tracei Mas o dono desse mar Também é meu dono Ele não me abandonou Eu sei Está me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Minha rota Ele vê E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim me guiará A um lugar seguro Acalmaria Tenho a promessa De quem não erra Que do outro lado sim Eu chegarei Não estou sozinho Tenho comigo A quem nada lhe resiste Pois é Sim, o dono deste mar Também é teu dono Ele não te abandonou Eu sei Está te ensinando Te ensinando a depender Te ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Tua rota Ele vê E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim te guiará A um lugar seguro Acalmaria 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 Uma ordem do palácio Autorizado por Pilatos De que forma iria ser Mandou fabricar os travos Puro aço agulhado Pra as mãos do mestre verir Uma coroa de espinhos Pra rasgar vasos sanguinhos Ordenou fazer ali Deu uma ordem ao carpinteiro Maldi hoje o madeiro Para um criminoso usar Ele vai ser humilhado Por soldados açoitados Lhe ferindo até sangrar Pilatos também ordenou O madeiro que cortou Faça em forma de cruz Por ele será levado Hoje vai ser torturado O Filho de Deus O Filho de Deus Na cruz o mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou, chama Pedro E disse essas palavras com amor Cuida Pedro Cuida Pedro das minhas ovelhas Avisa o povo que vão lhe falar Eu vim, foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses condenar Vai até quem fundiu os travos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo pendurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Na cruz o mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou, chama Pedro E disse essas palavras com amor Cuida Pedro das minhas ovelhas Avisa o povo que vão lhe falar Eu vim, foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses condenar Vai até quem fundiu os travos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo pendurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou E o meu perdão E o meu perdão E o meu perdão E o meu perdão Ele mora acima de tudo Além do universo Mas pra te ajudar Sempre está bem perto Os montes e vales Atravessam o poste Sabe onde fica a dor Do coração ferido Sabe levantar O ego caído Nas obras do mal Ele sabe dar fim Eu não conheço você Nem sei tua história Se algum problema Te assola agora Fale com Jesus Fale com Jesus Se a escuridão Se a escuridão da angústia Tomou tua estrada Você faz de tudo Luta e não vê nada Ele é a luz Ele é a luz Pode pedir que Ele está aqui Pode chorar que Ele vai consolar Ele entende teu pranto e atende Pode acreditar Pode estender suas mãos para o céu Ele é amigo Ele é justo e fiel Faz o impossível Se torna possível Pra te abençoar Só Jesus Pra te ajudar Eu não conheço você Nem sei tua história Se algum problema Te assola agora Fale com Jesus Fale com Jesus Se a escuridão da angústia Tomou tua estrada Você faz de tudo Luta e não vê nada Ele é a luz Ele é a luz Pode pedir que Ele está aqui Pode chorar que Ele vai consolar Ele entende teu pranto e atende Pode acreditar Pode estender suas mãos para o céu Ele é amigo Ele é justo e fiel Faz o impossível Se torna possível Pra te abençoar Pode pedir que Ele está aqui Pode chorar que Ele vai consolar Pode chorar que Ele vai consolar Ele entende teu pranto e atende Pode acreditar Pode acreditar Pode estender suas mãos para o céu Ele é amigo Ele é justo e fiel Faz o impossível Faz o impossível Se torna possível Para te abençoar Só Jesus Pra te ajudar Ou 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 Deus Me ajude a suportar O que hoje O que hoje eu não entendo O que hoje eu não entendo Sei que tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso Mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus Parece que está tudo Tão difícil Só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando Caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Para mim Filho Acredite Eu estou te vendo Saiba Sou maior do que esse tormento Confia Pois você Não está só Eu sou o dono absoluto Da tua vida Saída Filho Eu te dotei Quando você não viu Saída Confia Espera Eu tenho o melhor Para você Na hora certa Deus Me ajude a suportar O que hoje não entendo Sei que tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso Mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus Parece que está tudo Tão difícil Só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando Caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho Acredite Eu estou te vendo Saiba Sou maior do que esse tormento Confia Pois você Não está só Não Eu sou o dono absoluto Da tua vida Filho Eu te dotei Quando você não viu Saída Confia Espera Eu tenho o melhor Para você Eu sou o dono absoluto Da tua vida Eu sou o dono absoluto Da tua vida Filho Eu te dotei Quando você não viu Saída Confia Espera Eu tenho o melhor Para você Na hora certa Confia Espera Eu tenho o melhor Para você Na hora certa Uma nova história Deus tem pra você Uma página de vitória Deus vai escrever Todo sofrimento e dor Ele apagou Duas lágrimas Enxugou Tudo isso Por amar você Quem te viu E te julgou Derrotado Vai te ver Abençoado Pois pra Deus Tu és amado É inexplicável O que Ele vai fazer Se prepare para receber Você nasceu Foi pra vencer Deus vai Deus vai Movimentar as águas Pra você passar Já decretou Esse é o momento De te abençoar Toda história Mal escrita Reescreve agora Muda o contexto E te dá Vitória Deus vai Fazer na tua vida O que preciso for Pra você se tornar Um grande vencedor Se levante do chão E tome posse Agora Agora O teu milagre Já chegou Agora Quem te viu E te julgou Derrotado Vai te ver Abençoado Pois pra Deus Tu és Amado É inexplicável O que Ele vai fazer Se prepare Para receber Você nasceu Foi pra vencer Deus vai Movimentar as águas Pra você passar Já decretou Esse é o momento De te abençoar Toda história Mal escrita Reescreve agora Muda o contexto E te dá Vitória Deus vai Fazer na tua vida O que preciso for Pra você se tornar Um grande vencedor Se levante do chão E tome posse Agora Agora O teu milagre Já chegou Agora Sinta o agir De Deus Agora Enfermidade Depressão Vai embora E aquela porta Fechada Deus está Abrindo agora Então adora Adora na alegria Adora na tristeza Quando você adora Deus entrar nessa peleja Então adora Então adora Adora Hoje Deus escreveu pra você Uma página de vitória Deus vai Movimentar as águas Pra você passar Já decretou Esse é o momento De te abençoar Toda história mal escrita Reescreve agora Muda o contexto E te dá Vitória Deus vai Fazer na tua vida O que preciso for Pra você se tornar Um grande vencedor Se levante do chão E tome posse Agora Agora O teu milagre Já chegou Agora O teu milagre Já chegou O teu milagre já chegou Agora De te abençoar Eu lovei Uma coisa, subir no seu barquinho sem Jesus Pra poder velejar e no alto mar poder pescar Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando, deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa, acredita A última palavra é minha, pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pois quem falar contigo A quem criou o mar e colocou o peixe Desde eu na direção do bar Não velejo se você parar no meu espaço Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando, deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa, acredita A última palavra é minha, pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pois quem falar contigo É quem criou o mar e colocou o peixe Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pois quem falar contigo Pois quem falar contigo É quem criou o mar e colocou o peixe Deixe eu na direção do bar E não velejo se você parar no meu espaço Deixe eu na direção do bar Não velejo se você parar no meu espaço 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 Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esquece Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou E nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar De longe eu te ouvi Escutei o seu grito Ouvi o seu pedido E agora estou aqui Mas o que aconteceu? Por que você está assim? Tá todo machucado Você deve estar cansado E por isso parou aqui Então olha pra mim Esquece o que passou Vou te ajudar a levantar Mas ainda não acabou Fica calma Eu tô aqui Sou Jesus e estou aqui Vou atar as feridas Vou cuidar de você Ainda há saída Você não vai correr Fica calma Eu tô aqui Com você eu tô aqui Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Ninguém vai desistir Então olha pra mim, esquece o que passou Vou te ajudar a levantar, mas ainda não acabou Fica calmo, eu tô aqui Sou Jesus, estou aqui Vou atar as feridas, vou cuidar de você Ainda há saída, você não vai morrer Fica calmo, eu tô aqui Com você eu tô aqui Ninguém vai parar, ninguém vai desistir Vem que for se arrastando, vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Eu não te deixo, de você não desisto Você é importante para mim Eu não te largo, não te deixo de lado Você é um tesouro para mim Ninguém vai parar, ninguém vai desistir Nem que for se arrastando, vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Ninguém vai parar, ninguém vai desistir Nem que for se arrastando, vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Você não pode desistir Você não pode desistir Está difícil, Deus Não compreendo, Pai Porque as portas se fecharam para mim Não vejo solução Nem como resolver E o teu silêncio faz meu coração doer Eu entro no quarto e fecho a porta Dobro os meus joelhos pra orar Mas faltam palavras e sobram gemidos E então deixo a lágrima rolar Meu pai, é melhor sofrer contigo Do que ser errante por aí Aumenta minha fé Me mantém de pé Não me deixe desistir Prefiro estar chorando, estar sofrendo Mas não perco a tua presença Prefiro o silêncio do teu tempo Mesmo que me cause uma dor imensa É melhor estar aqui Porque só tu tens a palavra de vida Prefiro estar orando de joelhos Aguardando o momento do Senhor falar Prefiro ouvir o não da tua parte Do que milhares de sims de outro lugar É melhor estar aqui Porque só tu tens a palavra de vida Eu entro no quarto e fecho a porta Dobro os meus joelhos pra orar Mas faltam palavras e sobram gemidos E então deixo a lágrima rolar Meu pai, é melhor sofrer contigo Do que ser errante por aí Aumenta minha fé Me mantém de pé Não me deixe desistir Prefiro estar chorando, estar sofrendo Mas não perco a tua presença Prefiro o silêncio do teu tempo Mesmo que me cause uma dor imensa É melhor estar aqui Porque só tu tens a palavra de vida Prefiro estar Prefiro estar orando de joelhos Porque só tu tens a palavra de vida Porque só tu tens a palavra de vida